Tenho certeza de que o acampamento hebreu estará desprotegido. O meu informante foi bem claro. Todos os guerreiros hebreus estarão fora de combate por alguns dias. São todos circuncidados. Precisarão de algum tempo para se recuperar. Então será fácil? Atacamos por todos os lados, matamos todos os guerreiros. Os inimigos têm a chance de derrubar Josué. Faríamos um ataque estratégico. Poucos homens em um alvo certo. Líder dos hebreus. A Terra Prometida A Terra Prometida